Música Espalhado na magia que vem de Oxumaré Na praça roça e um canto lindo e no ar Abre a roda pro samba, de Aziata mandou chamar Aí sim, meus pretinhos Obrigado, meu Deus! Minha escola e a sua felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo, boa cidade alegre Eu quero a força de Ayo, mas eu quero a força de Ayo Eu quero muita energia, eu quero muita alegria, comunidade Chegou o nosso momento, vamos cantar bem forte Olha o nosso grito aí, eu quero todo mundo com pretinho Todo mundo com pretinho E a força de Ayo! E a força de Ayo! Mais alto, mais alto E a força de Ayo! Mais alto, quero mais, quero mais E a força de Ayo! Mais alto, quero mais alto, quero mais alto Óóó... Óóó! É a força de Ayo! Óóó! É a força de Ayo! E a força de Ayo! Seu Oxê, o poder do propão, liberta a força que remata A energia e a vibração, o corpo balança, a delha retura Oiá, 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 oiá Seu gente que sofreu o seu luar, evapê, oiá Água e borrada, enquanto a dor do mundo E o mar do lado, por os olhos desse chão Alvo a liderança, viva da nação O vado que vem da Bahia Espanhada na magia que vem de Oxumaré Abraça 11, o vento livre no ar Abre a guarda pro samba Tinha se atrapa o chapa O vado que vem da Bahia Vem a ser, espalhada na magia que vem de Oxumaré Abraça 11, o vento livre no ar Abre a guarda pro samba Tinha se atrapa o chapa Em cada canto, em cada canto O profano sagrado é transformado pelas mãos de ômalu A voz do morro só mesmo se desviou Que o telefone do Brasil revelou Eu sou o samba Com a luz e a proteção de algum guerreiro Sou a nobreza que invade os terreiros É eternizado em cada coração E quando cresce, fiz escola Só raiz tem história e o povo acalou E quando cresce, fiz escola Só raiz tem história e o povo acalou É a força de aeô É a força de aeô Vem dentro da sua cidade O cérebro acertou É a força de aeô Vem dentro da sua cidade O cérebro acertou E é boa É boa do que do tanto O cérebro acertou A mão é o paixão O cérebro acertou O cérebro acertou A desinhexação O cérebro acertou O cérebro acertou O cérebro acertou O cérebro acertou É a força de aeô A energia de ação O fogo balança A pele arrepia A alma revela O sol contagia Oéá Seus ventos que sopraram pelo ar É para rei Oéá Tá refurrado Encontra o novo mundo Usado e matizado Com as cores desse chão Sabe a negrerança Vem batatação O rato que vem da Bahia Que vem axé Esfalharam na magia Que vem de Oxumaré Na praça ouço E o canto livre no ar Tá gravando pro samba Que vem da Bahia Que vem axé Esfalharam na magia Que vem de Oxumaré Na praça ouço E o canto livre no ar Tá gravando pro samba Te acerta pro samba É caracando pro samba O sagrado É transformado Pelas mãos De um bolo A voz do bolo Sabemos se criou Pelo telefone Eu sou o samba Com a luz e a proteção De algum terreno Sou a nobreza Viva De um serreiro É realizada Em cada coração E quando cresce Em vez de escola Só pra isso é história E o povo acabou De um serreiro E quando cresce Em vez de escola Só pra isso é história E o povo acabou Vamos lá É a força ganhou No dia da boa cidade O samba chegou É a força ganhou No dia da boa cidade O samba chegou E é como a doida da boa E é como a doida da boa E é como a doida do amor E é o, é o meu pai chamou E é o, é o, é o cabeça ilençada Seu você é, seu você é O poder do meu bom Eu sou a força quantia A energia, a liberação O corpo avança Na guerra da minha A voca é pela O samba já tinha Seu homem não foi Eu sou seu homem